Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Chrono Trigger E terminamos todas as sidequests E o que nos falta é o Black Homem O mau sonho que está flutuando em todas as eras Então vamos lá finalmente Primeiramente eu vou colocar a Ayla A Ayla, sei lá Vamos colocar também a... O Magos, cadê o Magos? Magos, isso entra Chrono Magos e a Ayla Porque com a Ayla a gente vai roubar coisas interessantes Mas vamos em frente E aqui a gente pode ir em todas as eras Aqui está flutuando lá o mau sonho Então vamos primeiro para o futuro Tem uma estratégia de você treinar Porque dá para você entrar e depois sair do mau sonho em várias eras Então vamos entrar aqui primeiro no futuro para vocês verem Esse aqui é o mau sonho, se a gente quiser ir embora é só clicar aqui Mas se a gente ver aqui, olha só a rainha já está aqui E fala que o Lavos já reinou, já destruiu todo mundo e não dá para a gente fazer mais nada sobre isso Pois é, aí a gente enfrenta os guardinhas aqui Vamos enfrentar os guardinhas Dá um névoa negro em todo mundo Vamos ver se vai ser o bastante Foi o bastante Então no futuro não dá para a gente entrar Mas dá para a gente ganhar bastante experiência Por isso que eu vim aqui, mas não dá para a gente entrar lá Então vamos sair daqui Voltar para a Epoch sim Como eu disse sobre aquelas estratégias de você ir treinando É o seguinte, se você for do futuro para o passado Se você destruir o Black Homem no passado Ele já vai estar destruindo em todas as eras Então não tem como você lutar nos outros de novo Mas se você destruir ele no futuro e voltar para o passado Ele ainda vai estar lá Então dá para você tecnicamente Passar pelo Black Homem todo Em três eras Que seriam essas três aqui Se você fizer na ordem do mais futuro para o mais passado Se é que vocês entenderam Mas isso eu posso fazer depois Sem estar gravando Só para treinar mesmo Antes do final Porque é a mesma coisa Só vai mudar mesmo Nada Então vamos entrar definitivamente aqui em 1000 AD mesmo Vai ser interessante E vamos a porta E olha só, já está destruído as coisinhas Que legal E aí Está a rainha de novo Todos ainda não aprenderam uma lição Todos Nós somos imortais Vivemos para sempre com Lavos Que devoram o planeta enquanto dorme Em 900 anos Lavos dominará esse planeta O pesadelo É o caminho que leva a Lavos É um tempo Que nos dá poder ilimitados E aí ela invoca um chefão Já entra já com o chefão Esse cara aí Vocês devem sacrificar Ao poderoso Lavos Já entramos com um mega mutante Que não é difícil Eu não sei se eu roubo coisas dele Dá para a gente roubar coisas dele Se eu não me engano Parte de baixo Bom, mas é usando as nossas mais poderosas técnicas Deixa eu ver o que dá para roubar dele Não lembro É uma insone Hum, isso é bom Cor status lá Se não me engano A parte de cima A gente compra Rouba o que? Rouba mais alguma coisa Mas não sei Ele não é difícil Ele não é difícil Ai Ah lá Ele tira bem pouco Bem pouco mesmo Então Névoa negra Ai Ela ficou confusa Droga Bom Ela está sem o alma insone Puxa Aquele alma insone Cor status Para quem se lembra Uf Acho que já vai morrer já Sim Esse primeiro aqui é bem facinho Bem facinho Vamos equipar ela Deixa eu ver se está todo mundo bem Aliás Colocar esse alma insone aqui VT longa Pode ser Tá Vamos continuar então Com esse pessoal mesmo Que tem coisas que eu quero roubar Que vai ser interessante E eu não vou considerar isso aqui Como side quest Certo Apesar de ser opcional Você não precisa Passar pelo Black Home Para terminar O jogo Mas eu não considero Como side quest Porque tem uma Explicação importante Da parte da história Né E vocês Por favor Isso É que ela é o mesmo esquema Daqueles bichinhos Que tinham lá na prisão Só pode atacar eles Quando eles estão com o escudo aberto Então a gente tem que esperar Ah droga Eu ataquei ele sem querer Esse aqui Não Não mata nada Putz Ele ainda contra-ataca com tranca Putz Não dá pra gente usar a técnica Mas vamos rapidinho aí Viu Ô caramba Errei de novo Dá pra se acelerar Filho Esse tranca Não deixa a gente usar a técnica Viu Dá pra você Mover o seu Escudo Vamos Aê Cara chato Pronto Acho que dava pra gente roubar a coisa dele Eu esqueci disso De qualquer forma Vamos continuar aqui Acho que o que eu vou roubar mesmo Vai ser mais pra frente Só Então é Névoa negra em todo mundo Acho que esse névoa negra Vai acertar bem todo mundo Toma O crono com arco-íris A arma Deixa eu ver como é que tá a técnica do pessoal O que é que precisa treinar É Magos Tá quase aprendendo o buraco negro Calda também É só mesmo A choque Eu preciso aprender também Com o robô Mas se eu só quero Aprender logo Alguma coisa Com a Ayla mesmo Roubar aquela parte Se eu não me engano Esses cachorros aqui Eles são imunes a ataques elétricos Então não Não ataque elétrico nele não Cachorro-dragão Sei lá que diabos é isso Ah, eles são imunes a isso também Puxa Tiro o HP pela metade Ok, isso não é nada bom Roubamos o que? PT nova Tá bom Ataque então Beijo Opa Morreu Opa Revive E Corona Ataca Sério Esses bichinhos aqui São bem difíceis agora Nessa parte do jogo Não Ataca Você usa o seu beijo No Magos Para recuperá-lo E você ataca Vamos Como dito Esses carinhas são bem difíceis Agora nessa parte do jogo Aqui todo Black Homem Na verdade, né É bem difícil Então você tem que sempre Tomar muito cuidado Ali eu fui burro mesmo Ué, mas Será que Ué Vamos usar Deixa eu ver Parafuso Vamos usar esse parafuso aqui É, já morreu Ai Toma Bom que o Kano tá dando crítico O que é esse parafuso? Ah, tirou mil e pouco Boa Boa Ai Toma Beleza Esse acho que os cachorrinhos São bem mais complicados mesmo Os mais complicados aqui Vamos usar a técnica da Para curar todo mundo Da Ayla A Ayla Tanto faz Opa Usa só um de MP Então não dá para a gente abusar Estamos quase com o HP máximo Do Crono Que é bom também Bom, vamos continuar aqui Ali tem um Salve E aqui tem mais desses Robôzinhos chatos Vamos ver o que dá para roubar desses robôs Ahm Robô Aqui Relâmpago 2 Ai Será que ele para? Não, eu tô com a alma insônia Não vai tirar nada Legal Pelo menos isso, né Ah, não dá para roubar Ok Vamos então bater normal mesmo Aqui gasta tempo Toma Beleza Aprendemos 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 buraco negro Ok E Pum Tum Tum Salvamos Meu MP está bom? Se não podia usar um abrigo, né Como é que está? Deixa eu ver Opa Ah Vamos usar um abrigo Vai, por que não? Cadê item? Abrigo Eu tenho bastante Só para recuperar todo o MP mesmo Daqui a pouco É que eu quero roubar logo aquela parte Cadê? Ah, aqui tem esses painéis A gente pode roubar pontos de De coisa deles Pontos de Pontos de Pontos Aí É, pontos de velocidade Isso É ponto mesmo Eu estava confundindo Ponto de velocidade mesmo Dá para a gente roubar Dá para você roubar E cada um desses Dá para você roubar Um ponto de velocidade Então dá para você deixar Sua velocidade bem alta Vamos roubar Continuar atacando Ah, não consegui roubar Daquele ali Bom, já foi Ai Já foi? Não Pronto, agora foi Muito técnica Muita experiência Beleza Então vamos usar aquele ponto Que a gente roubou Cadê? Ponto de velocidade Vamos colocar no Magos mesmo Não sei quanto é que está A velocidade dele Cadê Magos? Velocidade está 15 Se eu não me engano Vai ter um monte Desses carinhas aí Vamos usar um Névoa Negra aqui Tentar roubar ali E atacar normal Ah, não consegui roubar Dane-se Não quero mais também Toma Toma Mais técnica E vamos embora Ah, aqui tem esses olhinhos Aqui Toda vez que a gente Entra na batalha com ele Ele já vai trancar Nossas técnicas Então Não dá para a gente usar técnica Então a gente só ataca mesmo Vamos só atacar Eles não são Eles não tem muito HP Só atacar E geralmente Os menorzinhos Eles fogem Depois de um tempo Mas vão continuar batendo Toma Toma Talvez a gente Consegue matar Esse aqui também Antes dele fugir É, fugiu 500 100 de técnica Uh, esses caras Dão bastante técnica Tá, bom Vamos continuar Mais esse olho Toda vez que a gente entra Não tem como evitar isso 100 técnicas Então é só bater mesmo Sem estar acertado Do meio, né O negócio mais Certo de se fazer Toma Toma Ah, os outros Geralmente já fogem Se a gente conseguir Não matar Todos esses dois Que ficam Antes deles fugirem A gente ganha coisas Eu vi isso em algum lugar Vamos ver se eu consigo Acho que ele vai fugir A gente ganha pontos De velocidade Eu acho Ou pontos de técnica Não lembro Agora Mas vamos continuar Vai ter mais olhos Vai ter mais olho Já tranca Nossas técnicas Muito bem Toma Toma Mas eu acho Que ele já vai fugir Ah não Conseguimos Vamos ver se a gente Vai ganhar alguma coisa Mil de experiência Uh, 200 de técnica Uh, a gente ganhou o dobro Do que Do que a gente ganharia Normalmente O que é muito bom Acho que é por aqui Que tá os carinhas Que eu deveria roubar Ah, vocês não Vocês não Ai Nossa, isso Puxou bastante Toma Toma Ai Puxei um bastante De HP Ih Ih, matou Droga Tá, eu vou reviver Você e ela Daqui a pouco Au Bom, não tirou muito Beleza Ok, deixa eu ver Vamos usar a técnica Dela mesma Pra Ela mesmo se curar Beleza Vambora Cadê aqueles bichinhos? Esses daqui Vermelhinhos Esse que eu queria roubar Contra eles Você rouba De cada um desses bichinhos aqui Você consegue roubar Um, 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 um Um, 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 um Botão de ouro Que diminui nosso Gasto de MP Em 75% De cada um desses bichinhos Verdinhos A gente consegue roubar Isso O ruim é que eles ficam Ah, não Não Eles ficam sugando Nosso MP Que nem um doido, né Mas Ah, eles vão matar O Magos daqui a pouco Deixa eu só roubar Aqui E a gente já usa O Bomba Luz Aqui Porque a gente consegue Mais um botão de ouro Beleza E Matou alguém, não Ah, para de roubar O MP Graça Levo a negra Ai, matou o Magos Droga É um parafuso E outra Bomba Luz Ah Beleza O Mago não devia morrer Porque ele está precisando Muito de De Técnicas Cadê Vamos lá Vamos lá Bom E aqui cadê o O que eu vou usar Botão de ouro Cadê botão de ouro Botão de ouro Botão de ouro Gasta menos 75% de MP Que é o que eu vou pôr em todo mundo Acho que no Magos não precisa Precisa Cadê botão de ouro Né, vamos pôr também Gastar menos MP sempre é bom Eu acho que o que a Ela precisava fazer já fez Por enquanto Então vamos trocá-la Vamos colocar o robô No seu local Devido Isso E vamos continuar Aqui Vamos entrar E temos Mais coisas Ah, aqui tem uns inimigos Bem chatinhos Hum Tem coisa que dá pra roubar também Aqui Então volta Desculpa roubou Mas vai ficar um pouquinho ainda Porque aqui vai vir Umas cobrinhas Que a gente rouba Mega Mega elixir delas Se eu não me engano Essas cobrinhas Tem que tomar muito cuidado Com elas Por causa do seguinte Se você ver que uma Vai comer a outra Que elas tipo Meio que comem uma a outra Né Aí ela dobra Ah lá Ela fez isso Aquela ali vai ter que morrer Porque senão Ela já mata o nosso Nosso coisa Vamos matar logo já Todo mundo vai Porque senão Ela fica com o dobro Do ataque dela Ela vai matar Uma amiga dela Isso não foi bom Tirar 25 24 Por que tá tirando Tão pouco Isso não é nada bom Braco negro Vamos usar o falcão Aqui Será que vai sugar alguém Oh Sugou duas Ótimo Beleza Tem que matar Esse aqui Rapidinho E aprendemos Alguma coisa Calda Ok Vamos sair E vamos trocar A ela pelo robô De novo Agora sim Vamos deixar quieto Vai Aqui tem dois caminhos Pra cá tem um Olho Outro desse olho Que tranca a gente Só bater nele Só bater Pronto Vamos Ah Bichinhos chatos Ah Bichinhos chatos Foge logo Se vocês não querem Deixar a gente Matar vocês Toma Toma Ah Fugiu Só sem de técnica Mas tá bom Se não me engano Tem um baú Não tem Não O que tem do outro lado Então Tinha dois caminhos Ah Vocês Toma Ai Tem que matar esse bicho Rápido 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 Isso Não deixa esse bicho Ficar muito tempo não E a gente Que aprendeu o choque Legal Vambora 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 Rapidinho 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 Se eu não me engano Aqui tem um baú Com um mega elixir E aqui a gente vai enfrentar mais desses carinhos aí Que dá pra um botão de ouro Mas eu não quero saber agora Então vamos usar a névoa negra em todo mundo E vamos usar Vamos atacar vai Normalmente Matar esse robôzinho aí Beleza Ah Para de roubar meu MP Desgranamento Rouba 10 ainda Puxa Toma Ai Beleza Uh Hiper Aether Uh Isso é bom Tem baú aqui Tem baú aqui Com 30.000 G Uau E nada aqui E aqui tem Dois caminhos Quanto tempo temos Ah Vou parar o vídeo por aqui então Obrigado a todos vocês que assistiram Não se esqueçam de avaliar o vídeo No próximo episódio Esse lugar é grande Aliás Muito grande Então no próximo episódio A gente continua Aqui pelo Black Omen Pelo mau sonho E é isso aí E é isso aí Deixa eu só ver mais uma coisa É Eu tenho que aprender Esse trevas É Tá bom Mas é isso aí Eu queria mostrar Pessoal Obrigado a todos vocês que assistiram Não se esqueçam de avaliar o vídeo E nos vemos no próximo episódio de Crono Trigger Quase terminando gente Só mais um pouquinho Isso aí Nos vemos no próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu